Segundo a nossa experiência, no decorrer do processo de maturação, que é esse processo de descondicionamento, é natural que o nosso vazio interno seja projetado no vazio externo das relações, no vazio externo do que a sociedade nos apresenta. E é natural também um impulso emotivo-reativo, escapista, separatista, de querer se isolar tanto dessas relações como da sociedade. O vazio amplia muito dentro de nós. E me parece que esse vazio, enquanto nós não voltarmos para a sociedade, ele vai permanecer, porque a vida é relação. Porque mesmo se afastando dessas relações que se mostram vazias, mesmo se afastando das atividades que se mostram vazias, mesmo se afastando dessa sociedade que é percebida como vazia, em nosso isolamento, nós continuamos a sentir o mesmo vazio. Então é percebido que esse vazio é próprio. E nós somos sócios nesse vazio. A sociedade é montada em cima desse vazio. Vários tentando, através de coisas vazias, de criações vazias, tentar pôr um fim a esse vazio. E alguns raríssimos, que alcançaram o estado de planificação em si mesmos, tentando apontar algo para mostrar esse vazio, e como sair fora desse vazio, que é ampliado pelas coisas vazias. Então eu sinto que, enquanto nós não encontrarmos qual que é o nosso real local nesse mundo, qual é a nossa real participação nesse mundo, enquanto nós não encontrarmos aquilo que nós temos que compartilhar com a sociedade, que geralmente não é o que a sociedade quer, o que a sociedade quer é o conhecido, que já é vazio. Mas enquanto a gente não encontrar aquilo que realmente precisamos trazer para essa sociedade, me parece que esse vazio vai continuar aí, cumprindo o seu papel, que é fazer não adormecer, continuar questionando. Ainda sobre essa questão, se será possível o fim da inquietude e do vazio, nós percebemos assim, que mesmo o fato de você conseguir algo para fazer, que contribua com o quadro social, nós percebemos que o que se refere só a uma contribuição técnica, não preenche esse nosso vazio. Mesmo quando você tem a realização numa determinada área técnica, você percebe que isso não suplanta o vazio. A história está repleta de exemplos disso. Vários e vários atores, vários e vários músicos, cientistas, escritores, que acabam se suicidando por causa do vazio da própria existência. Numa última análise, nós percebemos que somos consciência. Então, o que eu vejo como que é essencial desse nosso chamado a essa experiência temporal, é a alteração da qualidade da consciência da espécie humana. nós podemos até criar algo que altere a qualidade do viver, que altere a qualidade da manutenção do corpo físico. Mas isso é sempre transitório. Isso não é algo que perdura para as futuras gerações, que estabelece dentro da consciência única da espécie humana. Então, me parece que enquanto nós não encontramos isso, que vem com o resgate dessa nossa consciência incondicionada, da consciência incondicionada que somos, mas que ainda está encoberta pelos condicionamentos, parece que enquanto nós não encontramos isso, esse vazio da existência continua, porque está vazio do real que temos que apresentar. Está sendo apresentado o irreal, está sendo apresentado a imitação, a modificação do que já está aí, só com os nossos cacoetes pessoais. E isso não produz a plenitude do viver. Isso está claro na nossa experiência. que está aí, não! E aí o que está fazendo essa história? E aí para...